Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Mais uma vez, o refrão Senhor meu Deus Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos O céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Quão grande és Tu, quão grande és Tu E só em Ti confiarei, eu nada temerei Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás, do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás, aleluia O Senhor é a nossa luz O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação A Ele, somente a Ele nos renderemos Louve ao Senhor Tu és a minha luz A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és digno e louvor E só, e só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás, do céu pra nos buscar Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás, do céu pra nos buscar Já sempre reinarás, aleluia Oh, 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 oh Só e só em Ti confiarei E um dia voltarás, do céu pra nos buscar E um dia voltarás, do céu pra nos buscar já sempre reinarás, aleluia Declara comigo Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus Mais uma vez, bem forte Vem Jesus Vem Jesus Maranata Ora vem Senhor Jesus E só em ti confiarei Eu nada demerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia A batalha A batalha Toda arma contra nós Pedecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Com o Messias Com o Messias O que Deus colocou no coração Vocês sabem que tem passado Na Venezuela Né? Ultimamente Tempos difíceis E está tendo um conflito agora Na borda da Venezuela Coisa muito séria acontecendo Tem aí já umas movimentações militares Estão correndo E a minha esposa Ela é venezuelana Então a gente A gente passa por perto Isso tudo que está acontecendo Mas agora o Espírito Santo fala É pelo Senhor que a gente marcha E é nele que a gente tem a vitória O povo venezuelano Eles vão encontrar a liberdade Eles vão encontrar a vitória Mas vai ser no nome de Jesus Mais do que no nome de Guaidó No nome de democracia No nome do que for De United Nations A vitória ela vai vir No nome de Jesus E é por esse Deus maravilhoso Que a gente peleja Porque Ele peleja por nós Meu irmão Ele vai na nossa frente Ele é o nosso general Com Ele a gente tem a vitória Amém? Quando você orar em casa Lembra de orar por esses irmãos Que estão na Venezuela Passando momentos difíceis Ó Pai Em nome de Jesus Declaramos Ó Deus Vitória Vitória do Senhor Naquele país Ó Deus Sobre aquele povo Que está passando Tanta dificuldade Ó Deus Ó Deus Nós vemos que corações Já estão voltando Ao Senhor ali Ó Deus E nós pedimos que O Teu Espírito Santo Venha ó Deus De uma maneira Sobrenatural Meu Deus Libertar aquele povo Antes do governo Libertar deles mesmos Ó Pai Libertar das amarras Que o inimigo colocou lá Durante tantos anos Ó Deus Ó meu Deus E que o resultado disso Seja uma Venezuela Free Ó Deus Uma Cuba Livre também Meu Deus Livre Desses homens Tão maus Ó Deus Império das trevas Que está reinando ali Ó Deus Em nome de Jesus Amém Amém Pelo Senhor Marchamos sim O Seu Exército Poderoso é Tua glória a ser Vamos cantar Vem forte Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Terecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nenhum inimigo Nos resistirá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Porque com o Messias Com o Messias Marchamos sim em suas mãos O que? A chave da vitória Que nos leva a possuir A terra prometida Vamos cantar O que? O canto da vitória Glória a Deus Vencemos a batalha Toda arma contra nós Perecerá O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá É por ti E para ti O nosso general é Cristo Seguimos os seus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Nenhum inimigo Nos resistirá Vem forte pra terminar Nenhum inimigo Nos resistirá Aleluia Aleluia Esse é o Deus que a gente serve Gente, é um Deus Que é o nosso general Ele vai à frente de você No que for que você esteja passando Inclusive pra nações Nós declaramos Venezuela livre Em nome de Jesus E é esse Deus Que a gente exalta Ele é o único motivo Do nosso louvor Nossa adoração Amém? Não sei se é porque Tivemos aqui a presença Do Azaf Semana passada Trouxe um certo Nostalgia E não o saudosismo Das músicas antigas Então estaremos cantando Essa canção antiga Mas que fala muito O meu coração O coração de muitas pessoas Que eu converso E que esse louvor Seja todo Pro nosso Deus Porque Ele é exaltado Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Ele é exaltado Pra sempre exaltado Seu nome Louvarei Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifica o Seu santo nome Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus No início Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Eu louvarei Eu louvarei Ele é exaltado Ele é exaltado O rei exaltado Ele é exaltado Ele é exaltado O rei exaltado Nos céus Porque Ele é o Senhor Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Ele é exaltado 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 Ó Deus, nós estamos aqui, nós estamos sedentos, ó Pai Aquela reverência tão linda que a palavra diz, ó Deus Assim como acordes, a busca por água, o céu por água Assim somos nós, ó Deus Nossa alma está sedenta de Ti, ó Deus A Tua palavra, precisamos ouvir do Senhor Fala conosco, ó Deus Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som dos céus Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Vem, ó Deus, ó Pai, vem Vem, ó Deus, ó Deus, ó Deus Ouve o amor do Teu povo Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Toda honra e toda glória pertencem ao nosso Deus Pra sempre e sempre Te damos honra, te damos glória Pois Teu é o poder Pra sempre e a mim Te damos honra, te damos glória Pois Teu é o poder Pra sempre e a mim Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar 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 Senhor Pois Teu além, meu Deus Pra sempre e a mim Te damos honra Te damos honra Pois Teu é o poder Pra sempre e a mim Te damos honra Te damos glória Pois Teu é o poder Pra sempre e a mim Te damos glória Te damos glória Te damos glória Pois Teu é o poder Pra sempre e a mim Senhor formoso és Se você sabe Cante comigo Tua graça Se eu quero ver Pois quando estás Neste lugar Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai Peça ao Senhor isso Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar, brilhar Resplandecer Resplandecer O meu primeiro amor Eu creio que Deus Eu creio que Deus Vai ouvir essa oração Você crê nisso? Diz a quem está do seu lado Diz assim Deus vai escutar essa oração Então quando a gente Crê que Deus vai escutar A oração Nosso coração começa a celebrar Não é verdade? Que tal cantar essa música assim? Senhor formoso és Tua paz Tua paz Eu quero ver Eu quero ver Pois quando estás Neste lugar Tua graça Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar Vem limpar Vem limpar Brilhar Resplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Levante sua mão Diga o Senhor Senhor Formoso és Tua paz Eu quero ver Pois quando estás Neste lugar Tua graça invade-me Acende Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar Vem limpar Brilhar Resplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Aleluia! Aleluia! Mais vozes do que instrumento Mais vozes do que instrumento Levante suas mãos e diga Senhor Senhor Formoso és Diga a Ele Eu quero ver Tua face hoje Tua face eu quero ver Tua face eu quero ver Vem limpar Vem limpar Vem limpar Vem limpar Vem limpar Resplandecer 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 O meu primeiro amor Se alegre Se alegre o Senhor Se alegre o Senhor E diga isso Senhor Formoso és Eu quero ver Tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade Olha a chama! Ah, sempre a chama, ó Pai Eu quero! Vem limpar Que de uma vez brilhou Vem limpar Brilhar Resplandecer O meu primeiro amor Oh, 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 oh Meu primeiro amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Meu primeiro amor Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Abrece quem está do teu lado e diga Nós não vamos abrir mão disso, diga!